Oi família, começando mais um vídeo, nesse vídeo de tarde, está no nosso canal Família Sertão Mamoeira. Sejam bem-vindos, quem for chegando agora, quem já está comigo, muito obrigada, um grande abraço a todos vocês, em geral. Então gente, hoje é um dia muito especial, que a nossa pequena Noemi está aniversariando, gente. Então a gente vai falar um pouquinho com a mãe dela, com a mãe dela, vamos aliviar a nossa pequena mariquinha. É fimzinho de tarde, então as imaginas não ficam muito boas, mas vai dando certo. Felipim, vem aqui falar com o pessoal, Félia. Vem aqui, o pessoal está aqui com você. Oi pessoal. Eita, gente. Graças a Deus, meus, minhas crianças estão bem, estão muito felizes com isso. Eu também, eu já estou indo para a escola. É, está indo para a escola, né Felipim? É bom na escola? É, muito bom. O Jãozinho também já está indo, né Jãozinho? Sim. O Jãozinho aqui está me ajudando, então vamos para o vídeo, gente. Então, gente, olha quem está aqui, está aniversariando hoje. É a pequena Noemi. É exatamente dia 20. É, dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro, a Noemi nasceu. Rosi Vainha, tudo bem? Tudo bem. Quase Deus a todos os irmãos já assistindo, irmãs. E quase boa noite, né? É, fimzinho de tarde, gente, aqui. E eu, na correria de manhã, desde de manhãzinha, pelejando para se tirar um tempinho, para vir falar com o Rosi Vainha e fazer um pequeno vídeo para o pessoal ver. Porque essa bebezinha foi acompanhada desde a barriga da mamãe, que aparece aqui no canal, né? E eu não poderia deixar de passar em branco, né Rosi Vainha? Pois é, sim. Isso é, já tinha gente me perguntando, Cida, cadê o vídeo com a Noemi? Que gente que já viu fotos por aí, vídeos. Cadê? Eu quero agradecer pelo carinho com meus filhos. Nossa, eu fico tão feliz, gente. Com certeza, gente. A gente não pode deixar, né, de passar em branco. Eu fico muito feliz. Tantas mensagens, tudo bem. E irmãos, irmãs, pessoas. E pessoas, né? Todo mundo, assim, no ar de desescritos, eu conheço ela dizendo parabéns, que Deus abençoe. Eu fico muito feliz. Muito mesmo. É muito gratificante saber que esse pessoalzão gosta tanto da gente. E Noemi é muito especial, gente. A gente mostra ela aqui no canal, porque ela, desde quando estava na barriga da mamãe, a gente começou a fazer vídeos, né, Rosinha? E é uma história muito linda, porque Rosi Vainha, quando engravidou, ficou muito preocupada. É uma história muito linda, gente. Muito linda, que até dá vontade de chorar. Se emociona, porque ela ficou preocupada com a questão financeira, né, pra criar, enxovar. Não podia ganhar a cabeça logo isso. Porque, meu Deus, logo na dificuldade, não acredito não, não posso. Mas, por Deus, me fez entender que foi vontade dele. Foi, é. Eu disse, mulher, tenha calma aqui. Licença, amor. Uma, assim, muita força pra você. Eu, quando eu cheguei, naquele dia, que eu disse que eu estava grávida, que foi, que eu fiz outro assunto. Foi. E você me recebeu com sorriso. Foi. Que era a bênção de Deus e me acalmou. Foi, falei, vai dar tudo certo. E realmente, deu tudo certo, porque, gente, ela ganhou um enxovar de Noemi completo. Graças a Deus. E foi uma bênção. Tem um bolo em hoje pra Noemi? Tem, Deus preparou um bolo em praia. E foi presente, minha gente. Nós vamos mostrar esse bolo daqui a pouco. E eu peguei esse bolo. E a pessoa que fez, na hora de pagar, disse, não. É o meu presente pra ela. Vamos já dizer quem foi essa pessoa, gente. Vamos já dizer na hora dos parabéns, né? É uma pessoa muito especial para nós aqui. E alguém também que mandou um presentinho pra ela. Mas tá, nós vamos dizer tudo, né? Se preocupa, gente. Pois é. Eu vou ali. Tu vai organizar as coisas, né? Eu vou ali. Tá bom. Eu também vou banhar Felipinho, me ajeitar, a gente também vai se ajeitar. Aí nós vai. Não vou levar presente, porque não deu tempo eu comprar. Não deu tempo eu comprar. Não deu tempo de você, não, mulher. Imagina que pra gente. Eu não tive tempo de ir na cidade, gente, porque tá sendo organizada aqui, finalizada a área, aqui, na garagem da casa, aí, na correria, fazendo comida pra trabalhador. Eu ia hoje. Você viu que eu disse que ia hoje na cidade e não deu tempo. Ai, tu quer brincar? Então, gente, logo... Ei, parabéns. Canta, parabéns. Logo, logo vai ter vídeo ela aí correndo por esses terreiros. As outras criançadas. Pois é, você vai organizar as coisas. Eu vou pedir a benção ali a Timaritinha. E ela vai, viu, Timaritinha? Quando eu vim, eu vou passar aqui pra pegar ela. Vamos cantar os parabéns pra a Naimi. Tá bom. Então, vamos ali. Vamos ali pedir a benção a Timaritinha. Vamos ver se nós vamos ter a Timaritinha. Eu ainda vou banhar tu, Filipinho. Filipinho é ansioso. Pra gente usar o arco, tá completo de roupa. Eu mais do ano lavando roupa hoje, gente. Vim terminar já à tarde. Fizemos almoço pra trabalhador. E a correria é grande. E nós não podemos deixar de estar aqui com a Timaritinha. Fizinho de tarde, ó, gente. Já escurecendo. Pra vocês verem como é aqui. No fim de tarde, ó. O sol já se pôs. E a Timaritinha, eu creio que já deu janta. E deve ficar bem lavando a louça. O vídeo, assim, a tarde fica meio embaçado. Mas é pra vocês verem como é aqui à noite, né, gente. Vamos falar aqui com ela. Timaritinha? Não, eu já saí o susto na felicidade, viu? Deixa eu ter uma arquinha. Deixa eu sair o susto na felicidade. É bom que ela vai. Deixa eu sair o susto na felicidade. Nós só passemos aqui pra pedir a benção à senhora. Foi? E agora vamos se ajeitar pra ir pro bolo de Noemi. É, tá bom. Quando eu for, eu vou passar aqui pra levar a senhora mais de novo. Obrigada, viu? Tá bom? A senhora tá boinha? Já jantaram? Só falta a Celina. Eu vou levar o comprimento de Tizé. Tá bom. Tizé tá deitada. Tá. Tá bom. Depois eu vou, por assim, vou voltar por aqui. Vamos pra casa se ajeitar. Pra nós vir cantar os parabéns pra pequena Noemi, né? É. Tá completando um aninho, gente, hoje. Tá bom. Tá bom, Timaritinha? Ah, já pedi a benção à Timaritinha, tô só a gente ter feita. Tá bom. Obrigada, viu? Oi. 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 O esposo de Aline. O esposo de Aline. Vai chegar. Vou dar aqui o comprimento dele. Tá bom. Tá bom? Pra quem tá aqui. Tchau. Até mais tarde. Tchau, Timaritinha. Até mais tarde. Agora eu vou organizar minhas coisas também pra ter aí. Tchau, Timaritinha. Vou dar o comprimento dele. A correria da gente é grande. É muita luta, muita batalha, mas, como se diz, é vitória. A gente corre atrás dos nossos objetivos e recebe a vitória em nome do Senhor Jesus. E a gente agradece a Deus por mais esse dia, por mais esse dia que se foi. E por a noite que vem, a noite de descanso. Então, uma boa noite de descanso a todos, né? Onde o Sansão pulou a cerca? Eita, gente. E agora que eu tive um tempinho de gravar um pouco pra vocês. Mas, a gente sempre vai estar mostrando de tudo um pouco aqui pra vocês. que a Marquinha tá dando um remédio a dizer pra mostrar onde nós ir. Vamos, Felipinho. Deixa eu sair. Olha aqui, gente. 15 de tarde. Só usar as após. Pronto, agora vamos pra casa. Se ajeitar, daqui a pouco a gente mostra lá o bolinho do Naime. Eita, chegamos. Que Marquinha tá dando os parabéns a Noemi. Parabéns. Muitos anos de vida. Muita felicidade, viu? A nossa pai. Eu também cheguei agora, né? Que dia chegou. Irmão Lito tá por aqui, minha gente. Ele sempre tá por aqui, quase todo dia. E não pode saltar. No ponto de nós ir. Lola também tá aqui. Você tá na cadeira, tia? Não, eu tô. André tá por aqui. Lola, eita, Lola. Tô aqui. Tô aqui. Paulinho, Paulinho. Tudo bom? Bom. Eita, tem um presente pra mim lhe entregar, viu? Do seu aniversário. Tá bom. Eu vou sacar e vou lhe entregar na sua irmã. Não deu pra mim ir hoje por causa da correria. E a Rosilvanha também já tá por aqui. Cadê a Dona Terezinha? Tá aqui. Pode entrar. E eu quero mostrar o bolo de Noemi. Eita. Aqui a Dona Terezinha. Bem sentadinha. Irmã Maria Rufina. Tô aqui, mas a irmã Terezinha. E uma pessoinha ansiosa pra comer bolo. Ali. E nós vamos já falar um assunto com a Dona Terezinha que eu fiquei muito feliz. Né? A cirurgia. Ela tá meio assim, mas vai dar tudo certo. Domingo, doze horas do dia. Vai viajar pra Recife, né? É. Deus que Deus. Coisa boa. Graças a Deus. É. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. E essa mordominha ali, daquela gata deitada. Menino. Eita. E aqui tá o bolo de Noemi, que ela ganhou do presente. Não foi, Lasanha? Foi. É, Cilin, né? A nossa gente de saúde. A pessoa maravilhosa. Amei, Cilin. A gente encomendou a ela, né? Cilin, vai comer assim, gosta, né? Tá bom. Não se preocupa. Quando tu não paga, não. Aqui é o presente dela. Que eu tinha voltado a limar. E agora eu dei o presente dela. Chegou a porta do bar. A minha só é a vez. A gente mandou. Parabéns, Noemi. Vai. Parabéns. Vamos cantar os parabéns pra Noemi. E o bolo, gente, ficou tão bonitinho. Ela faz um bolo lindo, viu? Ficou muito lindo. Eu gosto da cena. Tirar pra nós ver. Quer nada. Aí. Aí. Ela caprichou, né? É, ficou bonita. Colocou um arco-irizinho aqui. Colocou bem direitinho. E o nome de Noemi. Muito bonito. Tem muita família. Agradecer. Olha. Pois é. E ela vai ver que ela assiste, viu? Sim. Obrigada, Felipe. Caralho. Que bonitinho. Pelo presente pra minha filha. Colocou um arco-irizinho. E o nome, Noemi. Eita. Que bonitinho. Ficou muito lindo. E agora vou cantar os parabéns, porque daqui a pouco ela vai dar o sono, né, Rosalina? Ela dorme muito cedo. Dorme cedo, né? Ela tá me assustando. Eita. Vamos cantar os parabéns. Ela assiste desenho, né, Rosalina? Ela assiste desenho, né, Rosalina? Ela assiste. Ela tá aqui com viola na TV. Tá vendo? Vem pegar aqui. Ela assiste. Ela gosta. Eu quero viver em pé. Eu quero viver em pé. Lembrando que ela já caminha, né, Rosalina? Tá dando um espacinho já. É lindo. Ela quer braço pra ela aqui, né? É braço pra ela. E ela pode dizer que caminhou antes de um ano, né? Hoje e meia. Hoje e meia. Hoje e meia. Tô com a beira, tô aí, beijinha. 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 É, vamos cantar os parabéns. Pode ser o Rufinho, Rosalina? Eita, foi dormir cedo. Vai dormir cedo hoje. Vamos cantar os parabéns pra Noemi. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Parabéns, Noemi. E aí, agora quando terminou foi que ela começou. Eita, gente. Isso aí, gente. Vai, bate a minha, vai. Vai, vai. É, Noemi, assim, ó. Parabéns pra Noemi. Ficou com vergonha. É isso aí, minha gente. A gente passou pra resistir esse pequeno momento aqui, Noemi. Aniversário, aniversário de um aninho. Olha, eu bati um cadê pra mim. Simplesinho, mas como é que ela falou, né, Silvia? É, simples, mas... E fala aí, Noemi, mandar um abraço pra Noemi, né? Rosalina e Francisco. Ela mandou ali um presentinho pra Noemi, uma pontinha, pra meus alunos que precisar. Ai, eu agradeço muito. Inclusive, tu ia, falou que ia tirar o bolo, né, e ganhou o bolo de presente. Ela precisasse que eu usasse o que eu senti, se estivesse precisando. E o que eu fizesse com a vovó. Aí, não, vamos dar pra fazer um bolinho, né, mais importante. Ai, Deus preparou, né? É, pois é. E ela sempre, Noemi e Noemi, não, Francisco, tem sempre nos ajudado, viu? Casam muitas pessoas, que Deus abençoe. Sempre tem falado com eles, né? É. Ó. Ó. Ó, muito anônimo. É, não é, mãe? Ela precisou te deixar. E é isso aí. Agradecemos a todos pelo carinho, que sempre tá acompanhando os nossos vídeos. Né, dona Terezinha? Péssimo Deus, irmão Noemi, nossa Terezinha. Ó, fácil. A todos os irmãos lá do Ceará, que sempre tá assistindo. Muitos irmãos, irmã Maria, que é da congregação. Parma, glória. Parma, glória. Parma, glória. É. Irmão Lucas, né, mãe. Irmão Lucas e a esposa Cidinha, né? Irmão Lucas também, irmã Cidinha. Irmã Delíreia, que eu sigo a irmã com ela, que eu sempre tô falando com ela. Irmãzinha abençoada. Ela mora perto de irmão Lucas. É mesmo, ela mandou mensagem para mim esses dias. É difícil ela ver Felipe, não brinco muito, porque Felipe vai para a escola de manhã. Está conversando com o Felipinho? É difícil ver muita gente por aqui, e é isso aí, agora a gente parte o bolo. É, parte o bolo, é que o Felipinho aí passeou, é, para borear o bolinho, não é Rosane? É, é isso aí, pela cara aqui o bolo já gostou. Temariquinha está ali tomando um refrigerantezinho, né Temariquinha? A senhora não come o bolo, né? Não, não come o bolo porque... O que você tem de rir, pera aí? É, a senhora não vai dar uma bacadinha. Tá bom Marquinha, se quiser também né? . 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 Mãe é muito querida aqui, faz tempo, desde bebezinha, desde para arrumar barriga, aparece no canal aí já. Quer mais mãe? Não só dá mais para a mãe viu? Não é só. Não, 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 não. Está todo um ponto, todo mundo vai fazer. Lembrando que o seu filho não está aqui porque está meio abandonada. Minhas meninas não estão aqui porque estão na faculdade, quem chegou eles estão na escola. Se quiser não vê, porque quiser também dá pra cedo. Não vai dormir cedo, né? E Jusceline ficou mais que quiser, porque quiser não gosta de ficar só, né Timarquinha? É, aí você ficou mais que quiser. É, Jusceline foi ficar mais que quiser porque quiser não gosta de ficar só, porque só passa Timarquinha, né Timarquinha? É, eu ia deixar ela em casa. O seu Roberto chorou! O seu Roberto chorou! O seu Roberto chorou! Porque o Mariquinho começa a chorar. Então eu sei que logo, logo ele vai faltar. O meu nome já está aí, mãe? Chegaram no lugar, gente. Está perto de 4 horas. Pois é. Sim, dona Terezinha que está lá. Eu só me lembrei de um quarto domínio e de um lindo. Pois é. Ó, filhão, tá bom! Sim, dona Terezinha. Como era o que a dona Terezinha dizia? Eu só lá passei o Roberto e o Merit. Nós estamos aqui comendo bolo no adversário de Noemi. Nós estamos todos com saudade de vocês. Ah, bem, Maria. Vocês são gente linda demais. E as pessoas que vêm para cá, a gente nunca esquece. Que nem se é o Mihail, o Dona Maria Assunção. Todo mundo que vem para cá é gente boa. Que eu adoro o Meio. É verdade. Que vem para cá, passa o dia com a gente, vai embora, depois volta de novo. E é bom demais isso. É, aí a gente fica com aquela solta daquelas pessoas, né? Seu Roberto mesmo chorou, gente, quando ia saindo. Seu Roberto e o Meio são muito legais. É. Adorei. É, aí vamos se preparar para chegar mais visitas daqui para dezembro. E estamos esperando, né? Quem quiser vir, pode vir. Tem muitas pessoas aí perguntando como é que faz para ir para pousada em verdejante. Quando chegar aqui a gente ensina, né, Dona Terezinha? É, é verdade. É, e eu vi lá nos comentários dos vídeos, o pessoal perguntando. E também para chegar aqui, vocês, quando chegarem na guarita, podem vir direto. Não entrem em outra entrada. É. E a gente vai estar ensinando aí dos vídeos para vocês. E quem quiser vir aqui na Dona Terezinha, tem contato com a gente para poder achar o Repórter Matuto em casa. É. E a gente também. E sejam bem-vindos, né? É. Sejam bem-vindos sempre. É verdade. A gente vai estar aqui esperando a visita de todos. Muito bem. Estamos esperando aqui Maria Assunção. O Marinho dela? Seu Nazinho. Seu Nazinho e Maria Assunção. Eita, Marinho, está chegando, né? Tá, bom demais. Pois é, gente. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Vamos dar um tchau a todo o pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. É. Logo, logo eu vou fazer vídeo com Dona Terezinha dando leite aos cabritinhos lá, gente. Porra, Marlinda. Para quem não viu ainda, vai ver. Eita. Assisti. Assisti. Todo mundo gostou. Eu ainda não vi os cabritinhos. Não tive tempo de olhar para os cabritinhos que nasceram. Eita. Que coisa linda. É o que é ela. Não é o que é ela. E é isso aí, gente. Tchau. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar um tchau, Timaraquinha, para os povos. Tchau. Para todos que estão assistindo. Tchau. Vamos dar um tchau, Noemi. Noemi, tá com o celularzinho aí, beleza? Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, Rosemary. Vamos dar um tchau. 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 Deus abençoe. Obrigarinha essa vez. O meu Deus não me esquece. Eita. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.